Tem muita gente que tem vergonha e medo de vender. Quando eu entendi que vender é abençoado, que eu abençoo você com o meu produto e você me abençoa com o seu dinheiro, isso é uma relação. E que vender é abençoado, eu comecei a vender muito mais. E aí as pessoas falam assim, ah, mas quem é que acha? Ah, mas você vende brinco. Brinco não resolve o problema de ninguém. Casa uma noiva sem brinco. Bota uma noiva pra casar sem brinco pra você saber se o meu produto soluciona ou não soluciona um problema. Se soluciona ou não soluciona uma dor. É. Sai sem brinco de casa e sai com brinco. Ou experimenta. É outra mulher. É outra pessoa. Então, às vezes as pessoas não têm o resultado que elas têm porque elas não enxergaram ainda onde elas podem enxergar. Isso é muito poderoso. E na jornada, eu não sei como foi sua jornada. Na minha jornada eu tive que mudar muito de mesa. e me colocar muito no desconforto, sabe? Em estar ao redor de pessoas onde eu me sentia a mais burra da mesa. Em estar perto de pessoas que eu tinha que evoluir e crescer muito pra poder estar no nível deles. Como é que foi sua jornada? Cara, não é fácil, né? Eu saí lá dos 20 e poucos anos pra uma... E dói, né? Dói crescer. Dói olhar e ver o que eu faço agora. Tipo, eu não tenho receita de bolo pra isso aqui, pra fazer gestão, pra saber o que eu tenho que fazer nesse momento. Mas eu vou fazer o que precisa ser feito. E se eu tô disposta a fazer o que precisa ser feito, eu tô disposta a aprender. Tô disposta a aprender, eu tô disposta a tentar... Eu vou errar. Com certeza eu vou errar. A gente vai errar o tempo inteiro. Mas eu vou tentar errar o mínimo possível e acertar muito mais. Mas pra acertar muito mais, eu preciso estar aberta a aprender com outras pessoas que sabem muito mais do que eu. Ouvir pessoas que são muito mais inteligentes que eu. E absorver e colocar em prática. Então, eu acho que nessa jornada, assim, olhando pro crescimento, é muito desafiador a... O empreendedor, ele é operacional, né? Ele começa fazendo tudo. Embalava pedido, fazia o que precisava ser feito. E isso vai saindo da mão do empreendedor conforme vai crescendo, né? Hoje, na Francisca, imagino que tu não consegue embalar, não consegue fazer muita coisa do operacional. Tu tem que estar no estratégico pra fazer as coisas acontecerem. E aí, esse salto do crescimento, assim, eu acho que aí foi onde mais doeu. Que aí eu falei... Cara, não é fácil. Mas se eu quiser crescer mais, eu vou ter que aprender. O mais difícil seria não crescer. Sim. Então, eu tô com o desafio dos melhores desafios que tem, que é crescer. E aí, eu fui pra... Cara, tá bom, não sei. Talvez eu não tenha certeza de como é que... Onde a gente vai chegar... Onde eu vou chegar com isso aqui. Mas eu vou fazer o melhor que eu posso. E o meu melhor que eu posso. Vou estar orgulhosa de mim, no final das contas. Vou ter clareza do que eu preciso fazer. Vou fazer o melhor que eu posso. Talvez eu não saiba exatamente como executar, mas... Eu vou aprender. E a gente se cobra muito, né, Bê? Eu não sei você, mas eu me cobro muito. Mas isso é maravilhoso, né? É. Vai dizer, porque senão tu fica no... É. Eu falo que fica na bosta quentinha, sabe? Isso. Você tá ali confortável, tá mediando, tá ganhando bem. Tá na bosta quentinha. Entendeu? Você tá no conforto. Você tá na zona de conforto. E não existe crescimento na zona de conforto. O problema é que as pessoas ficam felizes demais com pouca coisa. Eu falo assim, não existe problema nenhum você sonhar em faturar 100 milhões e bater 90 milhões. O problema é você ser uma pessoa de potencial de 100 milhões, colocar uma meta de 1 milhão e ficar feliz com essa merda. E quanta gente se acomoda, né? E a internet não é sobre se acomodar. A internet é sobre se desafiar. A internet é sobre aproveitar as oportunidades. A internet é sobre estar atento a cada coisa que existe. A gente, por exemplo, se falar em cinco anos atrás, não se usava o WhatsApp como usa hoje. Se a gente falar em sete anos atrás, não se usava celular como se usa hoje. Hoje, por exemplo, 78% das minhas transações são feitas pelo telefone celular. Exatamente. Na época, tu fazia só anúncio desktop, nem fazia anúncio mobile, porque a 3G não era boa. E agora? E pra mim é como que a pessoa se prepara pra todas essas mudanças. Ou não, se prepara? Se prepara? Como é que tu faz isso? Eu acho que só sobrevive os que evoluem. Porque se a gente começa a pensar, quantas grandes marcas você viu nascer no boom do Instagram? Quantas grandes marcas você viu? Nossa, olha essa pessoa, tá faturando muito. Olha fulano, olha como cresceu. Olha o Instagram dela, olha... E aí? Desapareceram. Porque o dono não evoluiu na velocidade que evoluem as estratégias na internet. E aí morre. E aí morre. Independente do seu tamanho. Se você não está estudando, se você não está se colocando em desconforto, se você não está aprendendo, se você não está testando novas ferramentas, se você não está fazendo network, se você não está aprendendo com quem já fez, você está diminuindo. Se você não está crescendo, você está diminuindo.